Fala, meus inscritos e ainda não inscritos! Bem-vindos de volta ao meu canal! Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o seu avatar Samsung. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo e trazer mais vídeos assim para você. Compartilhe, se possível, e se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal porque ainda vem muita novidade por aí. Sem blá-blá-blá, bora lá! Bom, gente, esse é um aplicativo da Samsung, só serve para Samsung e eu não posso garantir que vocês vão encontrar em qualquer celular Samsung. Acredito eu que nos mais recentes vocês possam encontrar, mas também não sei e não posso garantir. Vocês vão ter que testar. Bom, nós vamos usar o aplicativo AR Zone, mas lembrando que quando você abrir o AR Zone, você vai ver uma mensagem dizendo que a partir da OneWise 7, ele vai se chamar Galaxy Avatar. Então, você vai ler, vai seguir as instruções para achar o seu aplicativo se você estiver utilizando o OneWise 7, apenas se você estiver utilizando o OneWise 7, tá? Caso contrário, é só dar OK que você vai entrar no aplicativo normalmente. Eu estou fazendo esse vídeo com o meu Samsung A55, rosinha, lembrando que já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal, também já tem vídeo dizendo o que eu achei, vídeo de unboxing de capinhas, ou seja, eu tenho vários vídeos também de dicas sobre o Samsung A55 aqui no canal. O meu A55 está no Android 14, o OneWise 6.1. Porém, eu também tenho esse aplicativo no meu A71, no A72, no S21 FE, na maioria dos Samsung, se não todos os Samsung mais recentes que eu tenho. É provável que você não encontre o aplicativo aqui na gaveta de aplicativos. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar na gaveta de aplicativos, vai vir aqui na pesquisa e vai digitar ARZone e vai clicar nele, ok? Quando você clicar, você vem aqui nas configurações e você vai habilitar, exibir ARZone na tela de aplicativos. Quando você habilitar essa função, você vai passar a encontrar o ícone, assim como eu, aqui na tela de aplicativos. Então, vou voltar aqui, vou abrir o aplicativo, vou dar OK e vou escolher a opção Stickers Emoji AR. Como eu já criei o meu avatar, eu tenho aqui já esses Stickers e esses GIFs. E aí, você vai precisar criar o seu. Como você vai fazer? Vou vir aqui, ó, nesse bonequinho aqui e vou clicar aqui no mais. E aí, ele vai me dar essa tela para eu criar do zero. Aqui, ele já tem alguns exemplos. Se você quiser um desses, é só adicionar esse emoji. Se não, você pode criar. Você pode criar através da câmera, você vai habilitar a câmera, tirar uma foto sua e vai criar através da sua foto. Ou, você vai criar a partir de uma imagem, de uma foto que você tenha na galeria. É o que eu vou fazer, vou criar a partir de uma imagem da minha galeria. Vou criar a partir dessa foto, eu posso aumentar um pouco para o meu rosto ficar mais visível. E vem aqui em concluído. E aí, você vai escolher se você quer um avatar masculino, de criança ou feminino. Eu vou escolher aqui feminino e vou vir aqui no avançar. E ele vai criar. Bom, eu acho que não se parece nada comigo, mas aí você pode modificar. O que eu vou fazer? Trocar o cabelo. Aqui tem vários modelos, vários estilos de cabelo. Eu uso cabelo de lado, porém meu cabelo é muito grande e aqui não tem nenhuma opção com cabelo muito grande. Então, eu vou escolher... Eu vou escolher esse aqui, é razoável, e vou escolher uma cor um pouquinho mais clara. Esse aqui eu acho que tá bom. Se você for um menino, você pode colocar barba, bigode, tem várias opções aqui. Se você quiser, você pode vir aqui e trocar o estilo do rosto. Pode colocar o queixo mais comprido. Não gostou? Vem aqui, ó, volta. Tem esse aqui, por exemplo, mais largo. Enfim, você pode escolher um desses modelos que você achar que tá mais adequado pro seu rosto. Eu vou deixar esse mesmo. Aqui embaixo você tem a testa, a covinha do queixo. Se você gosta de queixo com mais covinha, se você gosta do queixo simples, enfim. E aqui você tem as rugas. Aqui sem ruga, aqui com mais ou menos, e aqui com muita ruga. Vou deixar sem ruga porque eu quero meu avatar nuvem. Bom, aqui você vai escolher maquiagem. Você tem o blush. Aqui você escolhe como você quer esse blush. E aqui a cor e a tonalidade. Se você quer mais forte, mais claro. Aqui você pode escolher uma pintura no rosto, um sinal, uma dessas marquinhas aqui, um coraçãozinho. Rolando, você também pode escolher sardas. Se você é uma pessoa que tem sardas, você pode acrescentar aqui. E sinais. Se você tiver algum sinal no rosto, você também pode acrescentar um que seja mais parecido. Aqui nós temos sobrancelha. Aqui embaixo você tem os modelos das sobrancelhas. E aí você vai escolher um que seja mais parecido com o avatar que você queira criar ou com você mesma. E aqui você vai escolher a cor dessa sobrancelha. A minha sobrancelha é bem escura. Vou deixar sem. Eu vou trocar a cor do cabelo. Aí eu volto aqui e eu quero mais forte um pouquinho. Volto aqui pra sobrancelha. E agora eu vou escolher olho. Você pode escolher o estilo do olho. Bem aberto. Mais fechadinho. Como você achar melhor. Vou deixar assim. E aqui você vai escolher a profundidade dos olhos. Bem fundo. Nada fundo. Tá vendo que muda aqui em cima? Vou deixar assim. E aqui as pálpebras. Também muda aqui em cima. Vou deixar assim mesmo. E aqui você vai escolher a cor dos seus olhos. Você pode colocar, por exemplo, um azul. Tá vendo o verde? Dá pra ver mais ou menos. O azul. Bem pouco. Escolher uma cor aqui. Pra vocês visualizarem. Não sei se vocês conseguem ver através da câmera. Mas aqui vocês vão definir a cor dos olhos. E aqui vocês vão definir a maquiagem dos olhos. Os cílios como vocês querem. Bastante. Ó. Aqui tem o cílio mais desenhadinho. Aqui tem nada. Só delineador. Aqui tem o delineador puxando um pouquinho. Enfim. E aí é o critério de cada um. E aqui a cor dos cílios. Vou deixar essa mesmo. Aqui a cor da sombra. Se vocês quiserem sombra. E aqui como vocês querem passar essa sombra. Aqui pega tudo. Aqui pega a parte só de fora. Aqui a parte de dentro. E aí vocês definem aí. Aqui vocês vão definir o nariz. Qual o modelo do nariz? Mais fininho. Mais grosso. Enfim. Vou deixar esse mesmo. E o tamanho do nariz. Vocês podem definir por aqui. Aqui vocês vão definir o estilo de lábios. Como é o desenho dos lábios de vocês. Eu vou deixar esse mesmo. E aqui tem a linha do sorriso. Que é aquilo que a gente chama de... Gente, esqueci o nome. Não adianta que eu já tentei lembrar aqui. Não consegui. Mas são essas ruguinhas de expressão aqui. Em volta da boca. Então, nada. Um pouquinho. Tá vendo aqui? E mais forte. E aí você define aí pela sua idade. Vou deixar um pouquinho. Aqui você vai definir o batom. Aqui como você quer passar esse batom. Só na pontinha. Só por fora. Todo. E aqui a cor desse batom. Eu gosto de rosa. Esse rosa. Aí você pode colocar bastante. Ou colocar mais... Mais fraquinho, né? Deixar assim. Aqui você vai definir o formato e a posição das orelhas. Aqui você define a forma dessa orelha. E aqui a posição. Mais pra cima, mais pra baixo. E aqui, caso você tenha alguma prótese, você também pode acrescentar. Tem aqui, ó. Braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. Vou pegar uma aqui só pra vocês terem uma noção. Como tá de calça, não vai aparecer. Deixa eu botar aqui então no braço. Então aqui você vai escolher a prótese e aqui as cores dessa prótese. Feito isso, você já montou a sua aparência. Ah, tem um detalhe aqui no rosto. Aqui você pode, além de escolher o formato do rosto, você também pode escolher a tonalidade da pele. Porque é que eu esqueci, eu pulei essa parte. E tô me achando assim, uma corzinha diferente. Deixa eu escolher uma cor aqui pra mim. E eu acho que é essa daqui. E aí eu posso colocar aqui, ó, um pouquinho mais clarinho. Ou, tá vendo? Bem mais bronzeada. Vou deixar assim. Então, feito isso, você já criou o seu rosto, o seu corpo, o seu cabelo, tudo direitinho. E agora você vai criar o estilo. Você vem aqui em estilo, pra colocar uma roupa. Você pode criar a sua própria roupa, clicando aqui. Aqui tem todos. Aqui tem trajes, que é vestido, macacão, peça única. Aqui só a parte de cima, vários modelos. Parte de baixo, vários modelos. Calçados, vários modelos. E aí você escolhe um deles. Vou pegar aqui um qualquer. Clica nele. E você pode colocar uma estampa. Você pode usar uma dessas, que já vem aqui, ó, pré-definida. E vocês também podem colocar uma imagem de vocês. Vocês podem pegar uma imagem de uma estampa que vocês prepararam e vem aqui e coloca a imagem de vocês. E aqui você vai editar, vai colocar colorido, se você quiser. E aqui nada, pra ficar branco. Se você quiser, você pode vir em decoração e acrescentar também qualquer decoração na sua roupa. Uma dessas ou uma imagem sua. Feita a peça, você vem aqui e salva. Vou descartar. E você pode também usar uma peça de roupa já pronta. Aqui você tem esses aqui, que são tipo fantasias. Olha. Aí aqui você define o estilo, aqui você define a cor. Algumas são grátis e algumas você tem que pagar, ó. Essa daqui você tem que pagar. As que tem valores, vocês têm que pagar. As que não tiver, são grátis. Aqui você tem peças inteiras, com vestido, roupa de praia. E aí a mesma coisa. Escolhe o estilo que você quer e aqui você define a cor. Aqui você tem só a parte de cima. Vou pegar aqui, olha essa que legal. Vou pegar essa aqui curtinha, igual a que eu fiz. E aí você pode também mudar a cor dessa blusa. Vou pegar aqui uma rosinha. Aqui você vai pegar a parte de baixo. Eu adorei essa calça. Mas tem mais curtinha, tem nesse estilo, vários estilos. Tem shortinha, sainha. É só você escolher o seu também e mudar a cor. Olha que espetáculo. Aqui você vai escolher meia, se você quiser alguma. E aqui o sapato. Esse aqui fica bem legal. Não gostei muito dessa calça com esse sapato. Não, não combinou. Vou voltar aqui e vou trocar a calça. Vou botar essa aqui que eu gosto bastante. De repente mudar a cor. É, vou deixar assim pra ficar diferente. E aí eu volto aqui no sapato. Eu gostei desse sapato. Deixa eu ver se tem uma cor que combine mais. Vou deixar preto. Aqui você tem relógio, se você quiser. Ou luva. Tá? Tem esse aqui também, ó. De aquele aparelhozinho, acho que de medir oxigenação, alguma coisa assim. Várias luvinhas legais. E relógio, né? E aqui você tem bonés e chapéus. Vários estilos. Mesma coisa, você pode trocar a cor. Tem esse aqui, ó. De confeiteiro. Tem uns bem legais. Mas eu não sei. Deixa eu ver como vai ficar. O que vocês acham? Acho que eu vou deixar assim. Aqui você tem óculos. Tem um aqui, bem legalzinho. Eu gosto desse, ó. Mas óculos comum. Também tem óculos de sol. Tem óculos meio doido. Tem esse aqui. Esse é de sol. Esse aqui. Deixa eu ver se esse troca a cor. Dá pra botar esse aqui, ó. Fica legal. Aqui brinco. Eu não curto muito brinco, tá, gente? Eu acho que sobressai muita orelha. Mas tem opção de brinco. Tem a opção de piercing. Pra quem tem piercing. Ouvido direito, ouvido esquerdo. Nariz e lábios. E tem esse aqui. Que você pode colocar uma máscara. Um tapa-olho. E um dispositivo auditivo. Feito isso, minha bonequinha tá pronta. Olha como ela ficou. Aí você pode girar, ó. Pra ver. Prontinha. Vem aqui. Salva. E aí criei mais um avatar. Ele já selecionou. Quando eu voltar aqui. Ele automaticamente vai criar esses stickers. Stickers de aniversário. Esse aqui. Ok. Sorry. Thanks. Vários stickers que vocês podem usar aí no WhatsApp. Vou mostrar aqui pra vocês no Telegram. É só você vir aqui, ó. Pra digitar. Vai abrir o seu teclado. Aí você clica aqui em emojis. E aqui, ó. Já tem a opção dos seus stickers. É só você escolher um que ele vai enviar. E aí vamos supor que você tenha mais de um e queira trocar. Você vai vir aqui. Você pode criar mais um ou trocar pelo outro. Só selecionar. E já volta aqui os que você criou. Bom, gente. Como são muitos detalhes, no vídeo de hoje eu só vou ensinar a fazer o avatar. Nos próximos vídeos eu ensino a colocar expressão, a fazer gif, a fazer vídeo, etc. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar esse vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Bye!